Música Bem vindos a mais um Felíssima Beleza e Saúde Eu e o Gil são aqui a postos Pra passar muita informação E hoje vocês fiquem ligados Porque o Gil são vai ter uma matéria muito legal Sobre o visagismo Vocês vão saber um pouco mais Do visagismo E adivinhem quem é que ele vai analisar Quem será o modelo? Só uma cliente de vinho, mais de 20 anos Sou eu O Gil são já me fez Todas as cores de cabelo possíveis Eu já usei franja, já usei cabelo mais curto Já usei cabelo mais longo E a gente vai falar um pouco O Gil são vai falar um pouco De como ele aplicou o visagismo Em mim Nessas tantas vezes E que não precisa ser uma coisa Permanente Não é permanente Depende do momento Depende do momento Trabalha-se muito em cima do momento É isso aí Então não saiam daí Porque o programa está cheio de coisa bacana Você sabe há quanto tempo O Gil só aplica a técnica do visagismo em mim? Há mais de 20 anos Eu não tinha nem a formação ainda Eu já trabalhava Eu já pesquisava muito sobre o visagismo Porque eu me formei em visagismo há 5 anos atrás E eu sempre gostei muito de trabalhar em cima do estilo da pessoa Da sua personalidade Eu sempre gostei de respeitar muito a cliente No comprimento do cabelo Na cor do cabelo Porque é uma coisa muito pessoal Isso Muitos de cada um Não é só aquela coisa da moda A moda agora é isso E tem que se fazer isso em todo mundo Não, isso é muito relativo Até porque isso varia de pessoa pra pessoa Sem dúvida Tem coisas que estão na moda E que determinadas pessoas jamais vão usar Ou não vai nem combinar com a pessoa E o Gil só trabalha justamente em cima disso Me diz uma coisa Eu sou uma excelente cobalha, não é? Porque eu troco de cores Gente, vocês não têm noção Eu já mudei de cor de cabelo Não sei quantas vezes E eu fui de um extremo ao outro Tu já foi super morena Tu já foi ruiva Super loura também Já usou franja Franja curta Franja reta Franja longa Eu já usei até aquela franjinha reta aqui em cima Que se usava Na metade da terra Tu já fez uma infinidade de coisas Isso que você leva muito em consideração No teu estilo, né, Karen? Que tu é uma mulher que tu gosta de mudança Que tu gosta de mudar Aí vem a questão Que o visagismo entra Porém Ele mostra que não é eterno Tu não fez uma mudança baseada no visagismo E ficou assim Agora vai ser sempre assim Não Tu pode mudar Porque a gente Nós somos humanos A gente é mutada Com certeza De mudar Hoje a gente está com uma cor de cabelo Amanhã pode querer estar com outra Hoje a gente está com um comprimento Amanhã pode querer estar com outra E Gilson, e essas mudanças Que eu me permito E permito também Que ele passe em mim Eu acho que elas são possíveis Assim De a gente trabalhar mudanças bem radicais Porque eu sempre trabalhei com moda, não é? Exatamente Então eu tinha uma oportunidade De poder usar A pessoa que trabalha com moda As pessoas esperam isso dela Não é? A saudadinha E isso é uma coisa tua Que vem de dentro Porque tem aquelas pessoas Que passam quase toda a sua vida Com o mesmo visual Mas não tem como Né? Isso É uma personalidade também É de cada um Tem pessoas que Não é questão de resistência É da pessoa Ela não vai se sentir bem Se ela fizer de alguma forma Com certeza Já tem pessoas que Sem ter necessidade de mudar E isso prova Que a gente gosta de variar Pois é E o que que tu diz, Gilson Como profissional Para uma mulher como eu Que já não sou mais Uma menina Nem uma moça Eu já sou uma mulher mais madura E que gosto do cabelo longo O que que eu vou fazer, gente? Eu me encontro com esse cabelo longo Eu acho que eu vou ter 90 anos E eu vou estar com o meu cabelo longo Aí É a maneira que eu mais me acho Aí está a característica Mais forte da tua personalidade Tu pode mudar Efeito de O efeito do corte Camadas Cabelo inteiro Franja Sem franja Porém Sempre predominando Cabelo longo É onde entra É uma coisa que tem que ser Muito respeitada no visagismo Por isso que a gente Pega muita psicologia Quando se estuda Claro Porque é respeitar O desejo do cliente Então assim, ó Quando se fala Em corte Na verdade a gente nem fala Nem usa muito o termo corte Usa mais o termo Estrutura de corte Que é dar uma estrutura no cabelo Porém sem tirar comprimento Não se fala em comprimento de cabelo Claro Aí eu vou cortar o teu cabelo Quando tu fala em cortar o cabelo Tu já está falando Que tu vai encurtar este cabelo Provavelmente E tanto que às vezes a gente fala Vamos cortar Mas eu não quero encurtar Mas eu não quero encurtar As pessoas já deixam bem claro No primeiro momento Tanto uma palavra que eu uso Uma frase que eu uso muito Quando eu vou atender uma pessoa Pela primeira vez E que eu estou aplicando visagismo Eu pergunto assim só Primeira pergunta Comprimento de cabelo Tu quer mudar Comprimento de cabelo? Não Eu não quero mudar Comprimento de cabelo Não Eu quero Te dou carta branca Tu faz o que tu achar melhor Aí é outra história Aí se vai mudando Pode trabalhar a cor Mas junto com o corte também Tem casos que se trabalha Muito mais a cor Claro Tem o caso, por exemplo Tu é uma mulher de personalidade forte Tu é aquele tipo de mulher Que tu chega chegando Porque tu tem esse sorrisão lindo Que contagia as pessoas As pessoas esperam te ver Diferente também Até pra parte da tua profissão também Isso não é que existe Mas a gente recebe também Algumas críticas Não é Mas a crítica também faz parte A crítica faz parte Eu acho que a gente tem que Estar muito satisfeita Pra não levar em conta Essas críticas Sim Mas uma pessoa que tem A personalidade que tu tem Por exemplo Não se deixa abalar Por uma crítica negativa Digamos assim Às vezes até A gente falando assim No e cru E as pessoas dizem Ah, a determinada pessoa Não tem mais idade Pra usar o cabelo comprido É o tipo de crítica Que se ouve Isso Não é Primeiro Eu acho que isso não é elegante E segundo lugar Isso não tem nada a ver Por exemplo Vamos imaginar aqui Uma atriz Uma baita de uma atriz brasileira Que é a Suzana Vieira Que é uma mulher com 72 anos E ela tem o cabelo comprido Imagina se a Suzana Vieira de cabelo curto Ela ficaria uma senhorinha Ela quer passar isso Será que ela quer passar Que ela é uma senhorinha Ela é resolvida Eu acho que isso nem é Que se bem pra ela Ela tem filhos Ela tem netos Acho que ela já tem quase bisnetos E ela é uma mulher jovial Cheia de vida Aquilo é dela É a personalidade dela É isso A Suzana Vieira de cabelo curtinho Fica ali uma vovó Não que ela pode ser uma vovó Mas não precisa ser uma vovó Com cabelo curtinho Aquela visão que se tinha de antigamente Sem dúvida E o teu perfil é isso aí Tu provavelmente vai ser vó De cabelo longo Porque é o teu estilo Isso é a tua personalidade É verdade O que a gente trabalha mais Na mudança do teu cabelo É a cor A gente varia muito mais de cor Tu sempre Desde as primeiras vezes Que eu te atendi Tu sempre foi uma cliente Que gostou muito de variar de cor Muito Então tu gosta de cor Tu gosta de colorir Já usei todas as cores Tu já usou todas as cores da cartela E fora o que não tinha na cartela A gente criou Porque hoje Tu tem um cabelo Totalmente exclusivo A tua cor Sim Essa cor aqui Tu não encontra na cartela É feita uma mistura De tons E sem contar Que tem uma mistura de mechas Também no teu cabelo Porque é aquela cor Assim ó Que tu não sabe exatamente Qual é a cor Que foi usada ali Quem olhar assim Não vai conseguir definir Porque tem várias tonalidades Aí a gente pode dizer assim Que é uma cor Carne e a chute Que é uma cor tua Cor exclusiva E isso é o que a gente Trabalha em cima Porque na arte da coloração A gente consegue criar Justamente O estilo exclusivo Para cada pessoa De acordo com as cores A tua personalidade E teu estilo é esse Tem vezes que tu tá um pouquinho Mais loura Tem vezes que tu tá com a mecha Tudo depende do momento E depende do momento Porque também o momento Faz a diferença Tem momentos na vida Que a pessoa se tá Sei lá Aconteceu algo muito legal Na vida dela Sei lá Ela passou num concurso Ela vai casar N coisa que acontece Sei lá Uma compra de uma coisa nova E ela quer também Colocar isso no visual Nela Passar adiante Então ela vai fazer Alguma coisa diferente Às vezes até no comprimento Cabelo Às vezes é na cor No teu caso Pela tua personalidade Tu é muito mais De variar a cor Do que variar Comprimento de cabelo Varia o cabelo Varia o cabelo Porque às vezes Tu tá com o cabelo Isso tem a ver Também com o penteado Às vezes Tu tá com o cabelo Mais ondulado Agora Ultimamente Tu tá num momento De cabelo mais liso Tu tá lisa Tu tá lisa Daqui a pouco Tu faz aquele cabelo Mais ondulado De novo Então isso tudo São momentos E isso tudo É visagismo Que é A personalização Do cliente Aquela coisa exclusiva Que hoje em dia É o que mais As pessoas buscam Muitas vezes até Sem saber Mas as pessoas Hoje em dia Cada vez mais Querem exclusividade As pessoas não Ah eu não quero ser Igual a fulano de tal Ou a ciclana Ou seja lá quem for Ou a modelo tal Ou a celebridade tal Uma pessoa Às vezes usa Como uma referência Algumas coisas Mas ela quer Exclusividade E isso serve Pra homens e mulheres Exatamente E cara Interessante Que isso já tá acontecendo Com os homens também Eu já tô tendo Já faz um tempo Mas ultimamente Aumentou até mais Os homens Que estão experimentando Uma busca muito grande De homens Buscando o visagismo Porque eles querem Também ter um visual Exclusivo Outro dia eu recebi Na minha fanpage Um rapaz Que ele queria dar De presente Pra um amigo Uma repaginação E ele queria Algumas informações A respeito do visagismo Como funcionava isso Que ele não sabia direito Como é que era Então quer dizer As pessoas Isso prova Que cada vez mais As pessoas estão buscando Então quer dizer O visagismo Tá sendo cada vez mais Difundido Eu me sinto muito feliz De ser um dos primeiros Visagistas do Brasil Pioneiros Tem vários no Brasil Hoje em dia Já tem mais Mas eu fui Uma das primeiras turmas A fazer na Europa E isso traz Uma satisfação Muito grande Porque eu fico Muito satisfeito Com o resultado Que o cliente está tendo E com a satisfação Do cliente O cliente se olhar E se sentir Não é só Aquele momento do salão Uma mudança É uma coisa Que o cliente Leva pro dia a dia dele Exatamente E reflete nas pessoas Por isso que a gente Usa muito Aquela pergunta Que isso faz parte Do visagismo Que imagem você Quer passar pro mundo Como é que você Quer que as pessoas Te vejam Isso é importante Então seja Independente Da profissão Da pessoa A pessoa tem que Estar de acordo Tem que estar harmonioso Aí a gente vai trabalhar Em cima do formato Do rosto Tu tem uma forma De rosto Que tu pode variar Muito de corte De cabelo E de cor de cabelo Teu tom de pele Também favorece Então tu pode ser Uma morena E tu pode ser Platinada Se tu quiser Porque a tua Personalidade pele Claro Tu é uma mulher De mudança Tu é uma mulher De personalidade forte Tu é uma mulher Bem resolvida E tu faz aquilo Que realmente Te dá prazer Isso é tu Essa é a minha chute Obrigada Gente Vocês não sabem A satisfação Que dá Quando a gente Faz uma consulta De visagismo E se acha Dentro daquilo Que foi proposto O Gilson tá aqui Já fazer essa consulta De visagismo Que deixa a gente Muito mais fernando E eu digo sempre isso Quando eu finalizo Um trabalho Que o cliente Se olha no espelho E o olho brilha Realmente Ele ficou satisfeito Ele ficou feliz Com o visual De repente Tá até além Do que ele esperava Porque às vezes A pessoa realmente Ela não sabe Isso Antigamente as pessoas Usavam muito referências De outras pessoas Ou de celebridades E hoje não As pessoas querem algo Mas elas não querem Aquilo da celebridade Aquilo da modelo Elas querem algo Exclusivo Delas E que às vezes Ela não sabe E pra isso existe O visagismo Que vai ajudar A pessoa A descobrir isso Eu não chego lá E dito regra Ou dito Vai ser feito isso Ou aquilo Não Eu converso com a pessoa E aí nós vamos descobrir Juntos Eu vou ajudar ela A descobrir o que vai ficar melhor Para ela O que ela vai se sentir melhor É isso aí Ficou com vontade de fazer Dá uma chegadinha aqui E agora nós chegamos aqui Na Vivens Clínica Estética Para falar de beleza Que é tudo que a gente quer Não é gente E na semana passada Nós apresentamos A clínica para vocês Eu e a Mônica E hoje nós vamos falar um pouquinho Do passo a passo Da clínica E nós vamos começar Com os tratamentos faciais Onde é que tudo começa Mônica? Tudo começa pela limpeza de pele A limpeza de pele Ela é o tratamento principal De um protocolo facial Porque ela vai te dar muitas respostas Sobre a pele daquela pessoa Sim Porque na limpeza de pele A gente começa avaliando bem a pele Faz uma higienização boa Remove todas as impurezas Como é dois Que é os cravinhos pretos Sim Aquela pele acne Que a gente consegue diminuir bastante A acne com a limpeza de pele Na limpeza de pele também A gente consegue ver Como a pele da pessoa reage Se a pele é mais sensível Se a pele é desvitalizada Se a pele da pessoa está precisando de hidratação Tudo a gente consegue ver Depois de uma limpeza de pele Pois é E dá inclusive assim Para perceber O que que a pele teria alguma alergia Se fosse fazer um peeling Alguma coisa assim Porque pode acontecer Não é? Sim Eu já vi casos assim A minha filha fez um tratamento de pele Fez um peeling E esse peeling desenvolveu uma alergia nela Enorme E ela ficou com a pele muito seca Escamando Isso aí dá para perceber Na hora da limpeza de pele Sim Geralmente peles que reagem São peles que não estão preparadas Para tratamentos fortes Por exemplo Um peeling mais forte Na limpeza de pele Às vezes a gente associa O peeling de diamante E o peeling ultrassônico O peeling ultrassônico E o peeling de diamante Eles são peelings mecânicos Peelings mecânicos Eles utilizam o auxílio de um aparelho Então através de ondas ultrassônicas Que é o caso do ultrassônico Ou através do vácuo Do peeling de diamante Esses peelings Eles não são agressivos à pele Eles fazem o que? Eles fazem uma abrasão Pouco mais forte Uma esfoliação um pouco mais forte Que remove as células mortas Revitalizando e dando luminosidade para a pele E já E esses peelings Que podem ser combinados Com a limpeza de pele Eles já atenuam aquelas rugas finas Eles diminuem A longo prazo Não é em uma sessão Que a gente consegue reduzir Mas ali tu consegue fazer quase que um raio X Da pele da pessoa Sim Na limpeza de pele A gente consegue ter uma boa base Do que a pele está precisando E do que a pele nos oferece Em cada tratamento que a gente faz Um facial A pele reage de maneira diferente Sim, as pessoas são diferentes São diferentes Cada uma reage Então a gente consegue ter uma boa noção De que ponto a gente pode partir com essa cliente Que esse é um erro de muitos estabelecimentos Que não começam a fazer desse raio X da pele E daí muitas vezes ocorrem alergias E outros problemas Porque não foi detectado aquele mesmo Geralmente os problemas que ocorrem no facial É falta de uma boa avaliação Me diz uma coisa, Mônica A limpeza de pele Como é que vocês recomendam? De quanto em quanto tempo Toda mulher ou homem deveria fazer? A limpeza de pele É um procedimento que deveria ser feito Uma vez ao mês Muitas pessoas não têm o ato De fazer limpeza de pele Muitas pessoas chegam aqui e falam Ah, eu não faço limpeza Eu nunca fiz limpeza Quando a gente monta um protocolo facial Geralmente entre a cada três sessões A gente volta a fazer uma limpeza de pele Limpeza de pele não é o que todo mundo acha Ah, vai ali, vou só pra quem tem acne Não, na limpeza de pele A gente faz uma esfoliação mais forte Usa diversas máscaras Hidrata a pele Se a pele é de uma pessoa mais madura A gente usa N ativos antioxidantes Se a pele é de uma pessoa jovem Acneica A gente usa tudo para o controle da oleosidade Sim, sempre vendo A necessidade pessoal de cada um A partir de que idade A menina, adolescente Já pode começar a fazer uma limpeza de pele? A limpeza de pele a gente começa a ser Geralmente A partir dos 13, 14 anos Que é aquela fase que começa a acne A pele fica diferente Então é ideal que começar cedo Por quê? Porque não mancha a pele Não deixa marcas Que são as sequelas de acne Que a gente chama Deixando assim a pele do adolescente mais bonita Precisando de menos tratamentos mais invasivos Claro E hoje em dia os meninos também estão muito vaidosos Não é? E eles não querem ter acne Então não tem que ter nenhum preconceito Porque os meninos também podem vir fazer a sua limpeza de pele Sim, eu faço limpeza de pele em diversos homens também gostam Porque a pele do homem é uma pele mais oleosa É uma pele mais esfeita E a gente está sujeita todo dia à poluição A mulher, à maquiagem Que nem sempre tu consegue limpar bem Não é, Mônica? Então tudo começa ali Na limpeza de pele E a partir dessa limpeza de pele É feita a avaliação da necessidade dessa pessoa Mas assim, ela Essa Vocês conseguem ver isso de uma forma muito real Para aquela pessoa mesmo Não é? Então hoje nós falamos da limpeza de pele Mas é claro que a Vivência tem tratamentos Todos os tratamentos faciais, corporais E nós vamos apresentando para vocês Toda semana E a gente sempre se enquadra num Não é, Mônica? E não dá para deixar, gente, para depois Porque esses tratamentos Eles evitam muitos outros tratamentos invasivos no futuro Não é, Mônica? Mônica, e me diz uma coisa A maioria das pessoas trabalham hoje em dia, não é? Quanto tempo elas têm que disponibilizar Para poder fazer essa limpeza de pele? É, limpeza de pele é um tratamento bem corretinho Então ela leva em torno de uma hora e trinta Dependendo da pele da pessoa, duas horas É, para a pessoa se programar É E a partir de que horas que aqui a clínica está aberta? A clínica abre das dez às vinte horas Sem fechar ao meio-dia Ah, é perfeito, e no sábado? Sábados também, a gente abre das dez da manhã às quatorze horas Então não tem tempo, não é para fazer e não tem desculpa E se você está na dúvida Se vai fazer Entra lá na página do Face Da Vivência Clínica Estética Porque lá, gente, sempre tem a promoção do mês Então às vezes tem algum valor que é bem atrativo E que vai de encontro aquilo que a gente precisa, não é, Mônica? É isso aí, gente A Vivência que aqui na Plínio Brasil Milano Venha conhecer Na Plínio, esquina com a... Aqui é Marcelo Gama Germano Pettersen Júnior Número? Cento e vinte e seis Cento e vinte e seis Com estacionamento A gente quer todo mundo aqui Porque a Vivência está bombando com tratamentos de última geração Aqui na sua clínica Oi pessoal, estamos aqui com mais uma matéria para vocês E hoje a gente trouxe também uma matéria bem legal sobre visagismo Com uma modelo aqui mostrando o que foi feito Foi um trabalho executado aqui pelo Marco e pela Dani Que hoje envolveu corte de cabelo, cor de cabelo e maquiagem Trabalhando em cima do estilo dela, da personalidade da Aline, que é a nossa modelo Que ela tinha um cabelão Que inclusive com essa mudança do visagismo Ela também fez uma excelente ação Uma boa ação que ela doou O cabelo dela doou mais de um centímetro Mais de um centímetro Então foi uma coisa que uniu Um trabalho que uniu uma boa ação Fazer uma coisa legal para quem precisa E também satisfazer ela Dentro do estilo que ela estava buscando Que ela ainda não sabia exatamente o que queria Estava aqui há mais de anos sem cortar o cabelo E tinha dois anos E tinha um cabelão Então eu vou deixar aqui o Marco e a Dani Falar um pouquinho do que eles fizeram E isso é visagismo Gilson, aproveitando o gancho Que nem a gente falou no outro programa do corte Que era o Messi, o Bob Messi Nós aproveitamos e fizemos as camadas Para dar um efeito diferenciado Para não ficar só a camada reta Para não ficar tão reto E conversando com a Aline A gente viu a necessidade de dar uma iluminada em todo o cabelo dela Deixando esse tom mais perolado Que fica bem com o tom de olho dela Com o tom de pele que ela tem Destaca o tom de pele Destaca o tom de pele O tom de olho Valorizou esse mulherão que nós temos aqui Tornou um mulherão Estava estandido embaixo daquela cabelera toda Estava estandido embaixo daquele cabelão todo Falando também das mechas, Gilson A gente aproveitou e fez aquelas mechas esfumadas Que hoje é a tendência, enfim Da raiz mais esfumada Não se vê marcação A gente sabe que começa a mecha E um efeito super natural, né Marco? Que combina com o fundo dela Com o fundo dela E deixa um efeito muito, muito natural Porque aqui, o interessante, gente É que aqui envolve o visagismo Que é a personalização Mas também em cima de uma tendência Porque o visagismo nos tira daquela coisa Da vítima da moda Porém, não nos impede de trabalhar Em cima de tendência E do que está se usando também E da personalidade da pessoa também, né? Exatamente Senão ficaria uma coisa muito engessada Todos ficariam iguais É, ficaria falso, né? E não, é uma coisa que trabalha Em cima da personalidade E do desejo dela Então isso é que faz a diferença Bom, em relação à maquiagem Assim, a gente Como as sardas também estão super em alta E a Aline tem sardas E ela tem uma filhinha de dois anos Então ela tem aquela correria do dia a dia Pra cuidar da bebê Eu procurei fazer uma pele super iluminada Com uma base bem leve Da MAC Face & Body Que não esconde as sardas Ela continua com sardas Ao mesmo tempo deixa um aspecto acetinado Uma base bem rapidinha pra colocar Um gloss que também está na moda Voltou com tudo Um gloss pêssego Que fica bem com qualquer roupa Com tudo E delineei o olho dela em cima e embaixo Rente, a raiz dos cílios embaixo E botei rímel Porque os cílios dela é bem loirinho Bem clarinho E mais nada Um pouquinho de corretivo e acabou Tipo, é uma maquiagem rápida Que ela pode fazer no dia a dia Pra ter as tarefas do dia a dia Sem perder a naturalidade A feminilidade Ficar bonita ao mesmo tempo Sem esconder as sardas Sem esconder as sardas Estão super na moda Os desfiles agora estão colocando Pintando sardinhas Nas modelos Pra ficar na moda Voltando pra cor de cabelo De novo No tom de pele dela Ela poderia ser ruiva também Poderia, tranquilamente Isso, pensar numa próxima Uma próxima Uma outra mudança Também A degula a maquiagem Mas sempre Preservando as sardas Porque as sardas Elas são lindas Elas têm um rosto lindo Então Aí está o interessante disso Porque É a naturalidade E a personalidade Da pessoa Naturalidade no trabalho No que tem que ser feito No que precisa ser feito E na personalidade Aqui está a Aline Cheia de personalidade Com o trabalho Desses vozes fantásticos Aqui que é o Mar E a Dani Que entendem tudo De cabelo e maquiagem Estão sempre prontos Pra nos ajudar E criar trabalhos bonitos E a Aline também Nossa modelo Muito obrigada Aline Então Por hoje é isso gente Mas semana que vem A gente volta Com mais algumas dicas De visagismo Pra vocês também Hoje eu vou começar A nossa dica Da fábrica dos óculos Mostrando pra vocês O presente que eu ganhei Do dia das mães Que eu ganhei da minha filha Esse óculos lindo Que eu amei De paixão E surgiu a ideia De nós darmos A sugestão pra vocês Pra que as suas filhas Seus filhos Façam Como a minha filha fez Que é comprar um óculos Super bacana Pra mamãe de presente Quantas vezes a gente Fica na dúvida Ou dá o mesmo presente Todo ano Aquele chinelinho Sempre Todo ano A mesma coisa Gente Um óculos de sol Ou um óculos de grau Cai muito bem E as mães Amam receber E essa é a nossa dica Hoje da fábrica dos óculos E eu separei alguns Que eu amei Ou que eu amaria ganhar Que eu acho Que são super estilosos Tem óculos Pra todos os tipos De mulheres Desde aquela mulher Mais tradicional Até aquela mulher Mais ousada Aqui a gente encontra Pra todas as mulheres Olhem o que é Esse todo colorido Que combina com todas as roupas Lindo, não é? E o bacana É que aqui na fábrica dos óculos A gente encontra Pra todos os bolsos A fábrica dos óculos Trabalha com as melhores marcas Que existem no planeta E também com os melhores preços Você vem aqui Escolhe uma armação Bem bacana E depois a sua mãe Manda colocar a lente Ou você já faz a lente Se sabe o grau dela Porque a fábrica dos óculos Tem laboratório próprio Então tem um preço Muito bom E uma qualidade maravilhosa Na confecção das suas lentes A dica então Para o dia das mães É um óculos Super estiloso Super bacana Da fábrica dos óculos Aqui você encontra Óculos solares Óculos de receituário As melhores marcas Que tem no planeta Pelos melhores preços A fábrica dos óculos Fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor Para o seu sorriso Ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho, respeito E preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 Hoje direto aqui do Espaço Mesoclínica Nós vamos falar com o doutor Tadeu Martins Sobre uma foto que foi Que andou por todas as redes sociais E se falou muito e que foi extremamente criticada Que foi a foto da Kim Kardashian de biquíni na praia Pois é, doutor O que tu me diz daquele preenchimento de glúteos, não é? O glúteo tem que ter muito cuidado na hora de preencher É que o glúteo tem que ter um determinado formato Isso é a primeira coisa Tem que ter um formato de glúteo Ele não pode ter um glúteo com formato de melão Claro Quando eu olho aquela foto ali Me lembra se é um melão, uma melancia Não, e até porque ela está desproporcional ao resto do corpo dela E dá pra ver assim que foi o preenchimento E do meu ponto de vista Pode ser que ela tenha gostado Que os admiradores dela É, mas a maioria das pessoas comentaram Mas as pessoas eu vejo que não estão gostando E realmente me parece alguma coisa desproporcional E feita, eu diria mal feita Me diz uma coisa, doutor O que que vocês, como profissionais O que que vocês levam em conta Na hora de fazer um preenchimento de glúteo Porque pode aparecer aquela cliente que diz Eu quero muito E se vocês sabem que não vai ficar bom O que que vocês levam em consideração? Bom, primeiro A gente tem que levar em consideração A indicação Se há ou não indicação De aumentar glúteo Quando existe um glúteo com muita flacidez Não há indicação de fazer preenchimento E não se pode fazer grandes volumes Porque se pode estimular Fazer em determinadas áreas Principalmente no polo superior do glúteo Então ali é passível de fazer preenchimento Fica bonito E é pra dar um toque a mais Não pode ser pra construir um glúteo Claro Pra construir um glúteo tem que ser com prótese Não pode ser com preenchimento Mas é pra preencher regiões Que... Onde esteja faltando Faltando... Então o preenchimento existe um limite Pra fazer esse preenchimento Acho que tudo na vida tem um limite Ah, com certeza Mas quando ele passa desse limite A indicação daí é a prótese É a prótese É a prótese Com certeza A prótese pode descontar um volume muito maior Porque é completamente diferente de um preenchimento O preenchimento é feito aí Efeito intramuscular Eu vou depender também do músculo Claro Na qualidade do músculo De quanto tem de hiptose Eu chamo de bumbum triste Bumbum triste é aquele que caiu e só com um toquezinho a gente consegue desentristecer Uma Dá uma levantadinha e fica bonito Vai preencher mais a calça Vai... Não vai... Vai ficar mais bonito E diz uma coisa, doutor Esse preenchimento de glúteo Claro que não o da Kim Kardashian Um preenchimento normal de glúteo Que é pra dar aquela levantadinha Aquela empinada Ele é feito em uma vez só? Ou tem que ser mais de uma aplicação? Uma ou duas Eu prefiro fazer em uma única Em uma única Mas uma segunda pra um retoque Muitas vezes... Que daí já é quase imperceptível Exatamente Muitas vezes... Mas aos olhos de vocês que são profissionais Muitas vezes se faz necessário Um retoquezinho E ele é feito com um produto que depois ele é absorvido pelo organismo Ou ele é feito definitivo? Ele pode ser feito de duas formas Pode ser um produto absorvível Mas se for absorvível tem que refazer Em dois anos É, tem que ser melhor Para fazer logo E esse mesmo Esse preenchimento Ele leva quanto tempo para mostrar o resultado? É imediato? Como é que funciona a recuperação? Como é que é feito? É imediato A recuperação também é imediata O paciente termina Ele vem aqui na clínica Ele toma uma anestesia local? Como é que funciona? Se faz com anestesia local E logo se faz o preenchimento O paciente está acordado Termina e vai embora E já pode sentar? Já pode sentar Porque nunca se preenche região Que toque a cadeira Ah, é acima? É acima Sempre é acima Sempre é no polo superior do glúteo Então dá aquela impressão de muitas Muito exercício de glúteo Exatamente Para dar aquele toque Aquela levantada no músculo Aquela levantada no músculo Exatamente Então assim Inclusive a técnica Manda que A paciente senta Antes de fazer Senta numa cadeira Não almofadada Com madeira E risca No contorno Para saber A zona de assento E aí eu só posso preencher Daquela linha para cima Claro Nós estamos vendo as imagens Agora Claro que não é Do glúteo da Kim Kardashian Mas de um glúteo feito De uma maneira Ponderada Certa E proporcional Ao corpo da paciente Tem que ser proporcional Porque senão A gente está Construindo um monstro É E a gente vê aberrações Por aí Não só em glúteo Mas como nós estamos falando De preenchimentos Também na boca Na boca No lábio Maçã de rosto Eu já vi Preenchimento em rosto Muitos Muitos Mesmo Que depois não tem mais solução De se colocar uma quantidade Imensa Aí parece fofão Com duas bolas É muito feio E quando a pessoa sorrir Ela perde toda a expressão Porque Exato Esse preenchimento aqui Ele continua Exato Então A tendência dele é subir Por exemplo Pacientes Qual é um paciente muito Que se faz muito É o paciente aidético Que utiliza uma medicação Que ele perde essa musculatura Sim Ele fica com o rosto Do rosto Porque a própria medicação Faz A perda Proporciona a perda Da musculatura Da maçã do rosto Então se faz o preenchimento Aí com polimetimetacrilato E o resultado É a devolução Sim É a devolução Da expressão Claro Tem outras zonas Que podem ser preenchidas Que é a zona dos genitais Que também é no Na parte Aí isso é um preenchimento Na parte inferior E interna Do glúteo Que há também Uma perda Perda muscular Nos pacientes Que usam É comum Esse tipo de Ciro de Preenchimento Nos aidéticos É bastante comum O paciente Que fala Que toma um coquetel É bastante comum Porque eles Eles perdem Tônus Eles ficam Com deformidades Então isso é Uma coisa Bastante comum E Que repõe Os volumes perdidos Os volumes perdidos Autoestima A dignidade Você é articulada Isso se faz muito Em rosto também Para a pessoa Que tem Sofreu um acidente Fez um afundamento De um lado Eu tenho um lado Do rosto Sim Pode ser usado Tanto para embelezamento Como para correção Para correção Exatamente Nesse caso dos aidéticos É para correção Pessoas que sofreram acidentes Ou pessoas que têm Deformidades Ao nascer Congênitas Congênita Para reposição De queixo Pessoas que nascem E faz uma diferença Em relação Do queixo Porque o queixo Dá o equilíbrio Na tecido O queixo E o ângulo E o ângulo Mandibular Então as vezes Tu faz um queixo E faz um ângulo Mandibular Tu aumenta O tamanho Do ramo Da mandíbula E isso dá um Dá uma É, equilíbrio Pois é Hoje a mandíbula Está muito comum Nos homens E nas mulheres Mas eles procuram Também Procuram Se a gente olhar Se a gente pegar Uma revista De moda De Venda de suplementos Essas revistas Que mostram Pessoas bonitas Sim Vai ver Tem uma característica Comum A todos eles O queixo Proeminente E O ângulo Mandibular Bem Bem visível Bem saliente E um ramo Mandibular Que vem Desde o ângulo Ela tem a ponta Do queixo Bem definido E Esta região Ela Ela Embeleza o rosto Às vezes Tu tem Por exemplo Uma moça Lindíssima Ela é toda Bonita O rosto Todo bonito Mas ela não tem Queixo Então parece Que falta Alguma coisa Faz a reposição Do queixo Em 15 minutos Dava 15 minutos Para colocar o queixo E nós temos Uma beleza Desacerbada Sem dúvida Não E a gente Observa Essas atrizes Que cresceram Na televisão Não é E se tu for pegar Um antes E um depois Delas Tu percebe Que o rosto Foi todo Redesenhado Exatamente A gente não lembra Mas tu pega um antes Um depois É a mesma questão Agora vai entrar Até na área Do Dr. Marcias Das facetas Tu pega As artistas Antes E depois É incrível As dentaduras São perfeitas E super naturais E todas elas Têm esse desenho E aquela maçazinha Exatamente Não é Mais proeminente E isso dá pra ser reproduzido Tanto o lábio Quanto o ângulo Lentibular Quanto o queixo Isso dá pra ser reproduzido Através Dos diversos Mais diversos tipos De E o glúte Nós falamos aqui hoje Sobre preenchimento Porque quando a gente vai fazer Tem que procurar Um profissional Que tenha experiência No assunto Que saiba o que está fazendo Que tenha um senso estético Muito apurado Pra não ter aberrações Não é, doutor? É verdade Isso é importante É isso aí Estou falando com o Dr. Tadeu Martins Direto aqui do Espaço Mesoclínica Este é um período Onde existem muitas noivas E também As debutantes Que já estão se preparando Pra sua entrada Nos bairros da sociedade A partir do segundo semestre E nós sabemos O quanto o sorriso é importante Claro, o sorriso é importante Todos os dias Mas nesses dias especiais Eles vão ficar em evidência Em fotos Na entrada da noiva na igreja Na entrada da debutante O sorriso vai dizer tudo Não é? É marcante essa data Pois é Ela é muito marcante E o foco todo Está ali Não é? Na satisfação No sorriso Na expressão Não é? E um sorriso lindo Ele é tão importante Quanto o vestido É tão importante Quanto o vestido É impressionante isso O que envolve Desde uma idade mais tena Para a adolescência Na verdade E é uma preocupação Muito grande Com essa apresentação Da menina à sociedade Sem dúvida Onde o debutante A debutante Ela busca Estar bem Estar primeiro consigo mesmo E se apresentar bem Para os familiares Para os conhecidos Para a sociedade no geral Isso dá até mais segurança Não é? Para a menina Claro Perfeitamente Essa postura vai dar Muito mais segurança Então assim como o vestido O sorriso bem gostado Bonito Vai dar muito mais presença Para essa Com certeza E o sorriso bonito É o brilho Não é? De tudo Me diz uma coisa Doutor Chaves Nessa idade Da menina Que é um período De transição Entre os 14 E os 15 anos É possível Fazer tudo Que dá Para fazer Numa noiva Por exemplo Aquele tratamento Para deixar O sorriso perfeito Sim O sorriso perfeito Sim É recomendado Que se faça Sempre uma consulta Prédio Claro Prevendo aí Um prazo bom Para planejar Um planejamento bom Não deixar para a última hora Claro A gente consegue fazer Muita coisa Em uma semana Alguns dias Duas semanas Mas se possível Planejar isso Com um pouco Mais de intercedência A gente tem Uma tranquilidade Fazer um planejamento E um tratamento Muito mais seguro Muito mais bonito Né? Tem casos Que a gente tem Muita limitação Que vai envolver Uma série De procedimentos Né? Pode envolver Ter cirurgias pequenas Gendivais Estéticas Que precisam De um tempo De recuperação No caso Do sorriso Gendival Aquele que A mulher Sorri Tanto a mulher Quanto o homem E aparece Metade dente Metade gengiva Não é? O que fazer Com o sorriso Gendival? Tem Algumas técnicas Que amenizam A situação Que corrigem A situação Né? O lábio curto Digamos Sorriso muito alto Às vezes o botox Pode relaxar o lábio E esconder Que é feito também É um efeito Mais imediato O consultório É um consultório Contológico Né? Hoje então Precisa associar Com pequenas cirurgias Plásticas A gente vai A gente vai Com uma pequena cirurgiazinha A gente tem a noção Com o recontorno Da gengiva Isso vai alongar Um dente muito curto Vai trazer Um dente Fazer uma estética melhor E os dentes Aparentes A aparência melhor Eu vou associar As duas coisas Vou torcer a cirurgia Enfim Só que daí é isso Quando a gente Volve a uma pequena cirurgia Já precisa de um tempo De recuperação Uma semana Duas semanas Pelo menos Pra não ter nenhuma Preocupação Na hora de tirar foto Lá na hora Da festa Pois é No caso da cirurgia De gengiva Sempre Se coloca a faceta Depois que faz Ou não é necessário Nem sempre é necessário Nem sempre Tem dentes Tem aliás Pessoas Os jovens Com os dentes perfeitos Não há necessidade De nenhum tipo De procedimento Às vezes Uma correçãozinha simples É que tem um lente De contato O cantinho ali Que faltou Pra um contorno melhor No dente Aí é rápido Às vezes Uma semana Que eu consigo fazer Do contrário Um dente Que tem um formato De cone Isso está cada vez Mais comum Inclusive Nos jovens Os laterais Os laterais menores Eles podem Não se formar Ou podem formar Com o formato De um conezinho Então a gente precisa Fazer o que? Uma instalação Uma instalação Às vezes Está na hora Da festa Uma instalação bem feita Uma estética Feita com resinas Ou com o sol Já resolve De uma quantidade É fantástica Aí claro Que é um problema Mais definitivo Mais duradouro Mais bonito ainda Aí o pacetinho De porcelana Cerâmica Ou laminado Porcelana Aí sim Mas ele precisa De um tempinho Um pouquinho maior Está faltando Um material Ou um 20 anos Na frente Por agenesia Não se formou Perdeu Por algum motivo Um acidente Enfim Existem os implantes Imediados Que também são rápidos Não é doutor? Sim Tudo feito A nível de consultório Não há necessidade De procedimentos Mesmo os mais avançados Hoje Não há necessidade De hospitalização Tratamentos estéticos Nem se fala Nem se fala É feito aqui na clínica Profissional especializado Sim Com capacidade Com conhecimento Para resolver Toda a questão estética Tanto as cirurgias Gendivais Plásticas Gendivais Botox Preenchimento Desculpa eu te interromper Mas quando se fala Em cirurgia Gendival Tu falasse em recuperação Ela é muito simples Não é? É aquela anestesia comum De que se tu fosse Arrancar um lente Seria isso? Talvez até menos Porque é bem Ela é prática Não é invadida E é feito aqui Sim Tudo tranquilo Já sai na hora Vai direto para casa Tranquilo Com algumas orientações Vida normal Não tem nenhuma preocupação É bem diferente De fazer uma extração Claro Um implante É muito tranquilo Muito fácil Fazendo as recomendações Observando as orientações Que a gente faz Passa alguns dias Pós-silúdicos Muito tranquilamente Claro Agora Em relação a esses ajustes Nem sempre Eles são necessários Mas O clareamento A leis Ele é Obrigatório Esse começa por aí É Perguntando Se já não pode fazer A primeira coisa O clareamento Claro Pode fazer o clareamento Sim Normalmente a gente faz Essa consulta Prevendo Se não tem necessidade De algum procedimento Antes E Mas em seguida O clareamento Pode ser feito No consultório Mesmo para meninas Mais novas Não tem problema nenhum Temos dentes formadinhos Nessa idade Aos 12 anos Já 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 Tem os dentes Todos permanentes A partir dos 12 anos Então O interessante Até A gente recomenda A gente tem feito muito isso Na clínica Que é conciliar o tratamento No consultório Como caseiro Claro Então a gente tem Uma estabilidade muito boa Que o caseiro nos traz Porque ele é gradativo Dá uma estabilidade Maior do clareamento Uma efetividade Maior do clareamento Mas também Uma primeira consulta Com Aqui no consultório Fazendo um primeiro Ataque bom De Então já dá aquele choque Já dá aquele clareamento Forte na primeira sessão E mantém Nos próximos dias Com o caseiro Então É maravilhoso Sim O resultado feito Fica bem bacana Bem legal Então assim Esse tratamento Esses tratamentos Eles se estendem É claro Para as noivas Para os noivos Porque hoje os homens Também se preocupam Com essa questão Para os pais Dos noivos Afinal A primeira coisa Que a gente olha Quando entra Uma debutante No baile Quando entra Quando entra a noiva O pai da noiva É o sorriso É a primeira coisa Que a gente olha Não é? Felicidade Está estampada No sorriso Isso já deveria ser um hábito A gente deveria fazer sempre Não é? Não esperar por uma data especial Mas como agora Nós estamos próximos Dessas datas E começam a acontecer Durante o ano Essas ocasiões Então fica aqui a nossa dica Para ter um sorriso Perfeito Lindo E poder termizar Com uma boa foto Não é doutor? Exatamente Precisando A gente está à disposição também É isso aí Mas a Oralcim É claro Que não trabalha só com a parte estética Também é referência em implantes dentários Na América Latina E também em todos os tratamentos odontológicos Não é doutor? Tudo Tudo aqui na clínica Ortodontia Estética Botox Preenchimentos Claramentos Implantes dentários Que nós somos referência Implantes dentários No Brasil inteiro Na América Latina A Oralcim Eu falei, né? Endodontia Estética Dentística Estética Claro Instalações Pedodontia Próteses Enfim Tudo num só lugar Faz Aqui na clínica Temos uma estrutura Para fazer seu exame Radiológico Então O primeiro planejamento É feito Com base Na radiografia Faz aqui na clínica Com certeza Não precisa ir em outro lugar Nem para isso Faz tudo aqui Tudo aqui, não é? E você pode fazer em dois endereços Um aqui No bairro Auxiliadora Na Marcelo Gama Esquina Com a Marquês do Pombal E outro No bairro Azenha Ali na Avenida João Pessoa Nunca esqueça O sorriso Ele abre muitas portas E ele deixa a gente Muito mais seguro Música 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 Direto da clínica do doutor Carmo de cirurgia de cirurgia plástica Hoje Nós vamos poder dar adeus A papada Temida Odiada Como dar adeus A uma papada, doutor? Muitas mulheres Música 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 Tipo de tratamento Cuidando da pele Muitas vezes Música 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 É muito comum Pacientes que estão satisfeitas com o rosto Ou razoavelmente satisfeitas com o rosto Chegar no consultório E a queixa principal Ser a estética do pescoço Então assim É muito comum A pessoa chegar e me pedir algo Que me solucione o pescoço Quais são as soluções que a gente tem? É só a cirurgia plástica? É o fio? O que é que se tem pra fazer? No pescoço Quando existe uma flacidez De moderada A mais intensa A cirurgia tem maior estado A cirurgia normalmente pro pescoço Se faz muitas vezes só cirurgia do pescoço Ela pode ser feita isolada da plástica do rosto Ela pode ser feita em conjunto com a plástica total Ou simplesmente Uma plástica de pescoço É, eu imagino que quem vai passar pela cirurgia de pescoço Já faz a de rosto Pra fazer tudo de uma vez só É, mas é muito comum Pacientes que não querem mexer no rosto Só querem mexer no pescoço A cicatriz fica escondida atrás da orelha Tá? E se consegue Grandes É uma hora do pescoço Isso é feito a nível ambulatorial? Perfeito, ambulatorial bastante tem alta No mesmo dia Mas faz uma sedação Anestesia local e sedação Resultados muito bons Então se muda toda a angulação do pescoço E aí normalmente esses pacientes acabam tendo que fazer de novo Daí a 10, 15 anos Os pacientes querem dar uma renovadinha de novo Mas entre 10 e 15 anos o resultado fica permanente E é um resultado muito interessante Muito interessante Existem tratamentos não cirúrgicos Pra casos menores O paciente começou a apresentar um pouquinho de flacidez no rosto Existem tratamentos pra aumentar o tônus da pele E existem fios de sustentação Onde se usa muito também, cada vez mais O paciente que não quer se operar Ou que já fez uma cirurgia e só quer aumentar um pouquinho o tônus do pescoço São fios que se passam Da linha média do pescoço em direção A parte posterior do rosto E não dá uma sensação estranha Não Porque a impressão que a gente vê O fio hoje em dia é Parece que vai esguerrar Mas o fio hoje em dia é muito delicado Muito macio Existe uma versão mais moderna do fio rosto A gente não consegue perceber o fio não O fio é maniável E hoje em dia os fios mais modernos são absorvidos Então a pessoa sabe que dali a um tempo Aquele fio vai ser substituído por ligamentos de colágeno da própria pessoa E que mantém o resultado durante alguns anos Então são resultados suaves O paciente não sente o fio O fio é bem fininho Isso é feito no hospital Isso é feito em consultório Em consultório Quanto tempo que leva mais ou menos esse procedimento? Uns 20, 25 minutos Tem alguma recuperação? Umas duas semaninhas sem fazer muito exercício Uns 3, 4 dias mais quietinho Para evitar fazer ginástica Mas não fica com aquela sensação? Não Estou praticamente fazendo uma consulta Para mim A pessoa fica com a pele um pouquinho enrugada Durante os 3, 4 dias Então assim é bom fazer uma quinta Uma sexta-feira Fica o final de semana em casa Depois o resultado já começa a ficar bem Então tem uns 3, 4 dias assim De acomodação daquela pele E os procedimentos é bem tranquilos Está se fazendo muito E tem bons a adotar Normalmente se passa dois fios de cada lado E é em dolor É em dolor Anestesia local Depois não dói Na hora muito pouquinho anestesia Nos pontinhos onde o fio vai passar É bem tranquilo Então basicamente Casas um pouquinho mais suaves Ou onde a paciente não quer se cometer a cirurgia Esses fios de sustentação É uma boa pedida Casas onde a pessoa tem pouco mais de flacidez A cirurgia tem resultados melhores Então tá Muito obrigada por hoje Mais semana que vem Mais doutor Carlos Filho Muito a vocês Vocês têm pouca paciência com as pessoas? O que a gente tem que entender? Para desenvolver paciência Nada melhor do que uma pessoa impaciente Próxima de nós É complicado É difícil Mas aquela dificuldade que o outro tem Também habita dentro de nós O que a gente faz? Então entende que o colega impaciente Também é uma forma de desenvolver A nossa própria capacidade de tolerância O que a gente faz então? Aprende com o colega Usa ele como um auxiliar Para desenvolvermos a nossa capacidade Como uma pessoa que aumenta os pesos na academia Para desenvolver o músculo Paciência não é algo com que se nasça com Se aprende E isto é uma possibilidade que se abre para todos nós Obrigado pela companhia e até a próxima Hoje nós ficamos fraqueira Não é, Gilson? Mas quem quiser nos acompanhar Nós também estamos no Agenda durante a semana Exatamente Não é? Estamos nas nossas redes sociais Para quem não consegue ver No Insta, no Face No Youtube Com todos os vídeos Então tem muita coisa bacana Dentro do Agenda Dentro do Feminíssima De informação para vocês Eu quero agradecer a essa equipe maravilhosa Que me cuida há tanto tempo Magic Tank eu faço aqui Também ao Dr. Tadeu Martins Dr. Carlos Quiven E a Joselaine Bruno Micropigmentadora Semana que vem a gente tem um novo encontro Vai lá E aí 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 Obrigado.